Fala aventureiros, aventureiras, aqui que fala, é o Jake, é mais um vídeo e dessa vez eu estou dizendo para vocês sobre as cartas, dessa vez gente a carta cavaleira, então já deixa o like e bora começar Bem como todos já devem saber, o cavaleiro é uma tropa do Clash Royale, que é uma tropa comum, podemos dizer, e ela é liberada na arena de treinamento, ou se você quiser chamar de campo de treinamento, tanto faz, tem treinamento nos dois Bem, ele é um cavaleiro, é um carinha que usa uma armadura, que tem uma espadinha e é um lutador corpo a corpo Ele tem uma defesa muito boa também, e o dano dele não é um dos melhores, mas ele bate muito rápido, então isso dá uma vantagem a ele Bem, mas tem uma coisa que eu sempre quis entender, na descrição dele tem uma coisa que me fez ficar pensando por muito tempo, como e porque isso aconteceu com ele Bem, eu vou mostrar agora a descrição dele para vocês entenderem do que eu estou falando Bem, vamos lá Cavaleiro, um lutador resistente no corpo a corpo, o primo bonito, é o culto do bárbaro Dizem que foi nomeado cavaleiro só por causa do bigode impressionante Então, mas o que que fez você ficar tão querendo saber sobre o cavaleiro, Jake? Foi isso gente, dizem que foi nomeado cavaleiro por causa do seu bigode, impressionante O mistério está no bigode dele, porque o bigode dele é tão incrível, tão impressionante E isso não é só mostrar na descrição dele, também tem no comercial Bem, eu peguei uma foto aqui, né, da internet, do comercial dele E olha gente, até no comercial fala sobre o bigode dele, olha ele mostrando o bigode dele E eu não entendo, e faz muito tipo, por que? O que esse bigode tem de tão incrível? E por que ele não tem um bigode igual a do bárbaro, né, que é o primo dele, né? Como vocês podem ver, olha o bigode do bárbaro E olha o bigode dele Por que o bigode dele é diferente? Como ele fez isso com o bigode? E por que o bigode dele não é igual ao bigode do bárbaro? Bem gente, eu fui pesquisar E cheguei a simples conclusão Bem, o cavaleiro devia ser um bárbaro normal, né? Tá, mas aí que tá O cavaleiro, ele devia ficar tipo, meio que... Tava muito repetitivo, ele ficar com o mesmo visual de bárbaro Ele deve ter pensado, ah, eu vou mudar de visual Então ele pensou em mudar o seu bigode, né? Porque esse bigode é meio tosco do bárbaro, né? Mas, então, ele teve a simples ideia De pegar um pouco de elixir E passar no bigode dele, né? Pra quem não sabe O elixir é tipo... É tipo um líquido mágico, né? Mas você deve tá falando Não, isso não faz sentido Galera, meio que faz sim Porque o elixir, gente É tipo um líquido mágico Ele faz quase tudo no Clash of Clans E no Clash Royale é quase a mesma coisa, né? Pra quem não sabe O elixir é... É tipo um líquido Mágico rosa, né? Vou mostrar aqui pra vocês como que ele é Bem, galera O elixir é isso É tipo uma gota Na verdade, ele não é só uma gota É... Tem, tipo... Quando eu posso explicar? É tipo um líquido Que fica embaixo da terra, né? Ele... Ele fica embaixo da terra E aí... No Clash of Clans, né? Eles pegam o coletor de elixir Que suga o elixir lá de baixo E traz pra cima Pra fazer as tropas Né? Então... Pra mim, eu acho Que o cavaleiro Pegou um pouco desse elixir E passou no bigode E aí esse bigode Deve ter mudado, né? E ficado diferente E todo o pessoal deve ter ficado Olha que lindo Olha esse bigode Gente, meu Deus O cara é muito legal, véi Eu queria ter um bigode desse Então... Ele pensou assim Se eu estou tão famoso Tão fabuloso No Clash of Clans Será que eu posso ir pra arena Do Clash Royale? Então... Ele foi lá, né? E conversou com o rei E perguntou se ele podia Par... É... Ir pro Clash of... Pro Clash of Clans, né? Pro Clash Royale, né? Pra arena do Clash Royale Mas o rei Logo... Falou que não Porque ele ainda Era um simples bárbaro A única coisa que mudava Era o seu bigode E o bigode dele Não estava Fazendo efeito No rei Então ele pensou assim O elixir É poderoso Mas tem uma coisa Que é mais poderosa Que o elixir O elixir negro Pera aí Jake O que é elixir negro? Bem, o pessoal Que joga Clash Royale Não deve conhecer, né? Mas o elixir negro Veio do Clash of Clans Ele é a mesma coisa Que o elixir Mas ele é mais difícil De conseguir Mais raro E ele tem muito Mais poder Então eu vou mostrar Aqui pra vocês Como é o elixir negro Bem, gente Aqui está o elixir negro Ele é quase A mesma coisa Que o elixir Só que ele é mais poderoso Como eu já disse E muito mais raro E difícil de conseguir E ele também é negro Bem Então o cavaleiro Foi e passou O elixir negro No seu bigode Pra ver se dava Mais efeito E ainda Com medo do rei Não aceitá-lo Ele ainda foi Falar com O construtor, né? Que também é do Clash of Clans Eu vou mostrar aqui Pra vocês Como que é o construtor, né? Porque tem gente Que nunca jogou Clash of Clans E não vai entender Quem é ele Mas o O construtor Ele é o cara, né? Que constrói tudo Que faz tudo É o tipo Faz tudo Do Clash of Clans, né? Então ele foi lá E pediu Pro construtor Fazer Uma armadura Pra ele, né? Então Como o construtor Já era Bem amigo Mesmo do cavaleiro Resolver Fazer Fazer A armadura Pra ele, né? Depois do construtor Fazer a armadura, né? Esse daqui é o construtor, tá gente? Depois do construtor Fazer a armadura Ele deu Pro cavaleiro, né? E o cavaleiro foi Falar de novo Com o rei E dessa vez O rei aceitou Mas com uma condição Ele Não iria Ser Ele não iria Poder virar Uma Uma carta rara Ou épica Lendária Porque ele Ainda nunca Tinha batalhado Na arena E ele Ainda tinha muito O que aprender Nas batalhas Então O rei deixou ele Como comum E ele Na condição, né? Ele teve Que batalhar Bastante Treinar Pra ele poder Fazer parte Das arenas, né? Por isso Então É por isso, né? Que ele tá Lá no Por isso que ele é liberado, né? No Na Na Eu esqueci o nome Da arena, né? Por isso que ele é liberado Na arena de treinamento, né? Bem Mas isso é Só uma teoria minha Mas o que vocês acham? Se você curtiu Deixa o like aí E quem não é inscrito Se inscreva no canal Pra me ajudar E tchau E é claro Fui! E aí Tchau E aí